O segmento Maxi Trail, até hoje, na categoria T600 cm³, praticamente tinha uma única concorrente, que é a conhecida Yamaha XT660R. Agora, desde o final do ano passado, a BMW passou a montar no Brasil, na fábrica da Dafra, a G650GS, que vem somar a essa categoria. Na verdade, são propostas bastante diferentes, uma mais voltada ao turismo, outra uma legítima endureira. Mas, nesse comparativo, a gente vai poder esclarecer melhor o que cada uma oferece e para que você possa escolher a sua próxima Maxi Trail. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.